Aí, meu irmão, o que eu falei com você do pombo? Pode reparar? É um filhote. Olha o tamanho desse filhote. Pra você segurar ele perfeito, tem que segurar com as duas mãos. Isso que eu tô tentando falar, ó. É um filhote. Aí. Completou o mudo agora. Vê? Vou apanhar outro pra você ter a ideia. Aí, ó. Outro. Outro filhote. Pra conferir. Olha o tamanho do monstro. Que você tem que segurar com as duas mãos. Não porque ele é comprido. Mas sim. Porque isso que dele, os peitos, é muito largo. Ele desenvolveu muito. Olha que bruto que ficou de filhote. Vou te dar mais exemplos. Esse também, filhote, macho. Olha o tamanho desse filhote. Quase não cabe na mão. Pra você segurar ele perfeito, tem que segurar com as duas mãos. Porque senão, você não consegue. Entendeu? Eu tô te amostrando os machos. Agora eu vou te amostrar a fêmea. Essa é uma fêmea. Filhota. Pode reparar. Mas quase não cabe na mão. Isso é o quê? Porque o tratamento, o tratamento que a gente faz de tricômico, oxidiose e vermífibos, o fumo desenvolve. Por quê? Porque você tira tudo quanto é parasita dele. Inclusive, piolho, mosca. Entendeu? Ele não tem nada. Outra fêmea. Se você reparar, olha o tamanho. E filhota ainda. Tá vendo? Ela é filhota. Por que o pombo desenvolve? Você vê que ela não é comprida, mas sim taluda. Isso aqui dela é muito grande. Entendeu? A tola de peito. Mas por que ela é essa pomba assim? Exatamente com o que a gente estava conversando aí no grupo. Isso aqui faz parte da enquete. Quando você tira o pombo, que você trata o pombo de tricômico, oxidiose e retira tudo quanto é parasita, o pombo desenvolve e desenvolve saudavelmente.